E olha que hoje nem tá fazendo tanto frio, parece que o frio deu uma maneirada. Então eu acabei de vir do supermercado, comprar mais alguns produtos pra participar da promoção. E gosto de ir mais a noitinha, por quê? Porque geralmente não tem fila, tá mais tranquilo, tá mais vazio. E vamos que vamos, que a sorte esteja presente. Nesse vídeo eu vou fazer diferente, eu vou começar falando dos prêmios. O primeiro sorteio, o período de participação vai do dia 1º de julho até o dia 31 de julho. Vai dar 4 certificados de barras de ouro no valor de 10 mil reais. O segundo sorteio vai do dia 1º de julho até o dia 31 de agosto. E vai dar 300 garrafas mais mini bola, 300 mochilas mais boné, 100 relógios, 100 fones de ouvido mais garrafa. E 5 certificados de barras de ouro no valor de 10 mil reais. E você cadastrando o seu cupom agora, você participa do sorteio do primeiro período e do segundo período também. Então fica aí a dica. É a promoção torcida que não te abandona, da Rexona. Concorre a 10 mil reais toda semana e mais centenas de brindes exclusivos da Copa do Mundo Feminina da FIFA 2023. Como participar? Você compra qualquer desodorante Rexona, cada desodorante é uma chance, manda a foto do cupom fiscal para o WhatsApp, ou se cadastra no site, e concorre aos prêmios da promoção. Eu já acabei de falar dos prêmios. Os produtos participantes? Qualquer desodorante ou antitranspirante Rexona. Conheça os nossos produtos. E teve alguém no canal que comentou, será que o Rolão participa? Participa sim, olha a foto deles aqui. Como faço para participar da promoção? Já expliquei, você compra um desodorante e se cadastra pelo WhatsApp ou pelo site. Período da promoção vai até o dia 31 de agosto de 2023. Quem pode participar? Maior de 18 anos. Minha cidade pode participar da promoção? Pode sim, porque é válida para todo o território brasileiro. Depois que você enviar a sua foto, o cupom vai ficar em moderação. Em até 72 horas, eles vão disponibilizar o seu número da sorte no site da promoção. E como você vai saber se ganhou? A empresa promotora vai te comunicar via e-mail ou celular. Então, fiquem atentos à caixa de spam, porque muitas dessas promoções, os e-mails, vão para a caixa de spam. Posso ganhar mais de uma vez na promoção? Cada CPF só poderá ganhar uma única vez durante toda a vigência da promoção. Preciso comprar um valor mínimo em produtos participantes? Não, basta comprar um único produto. Desde que seja desodorante, né? Quantas vezes eu posso participar da promoção? O limite é de 5 cupons por dia e 120 produtos participantes durante toda a promoção. São muitas dúvidas, eu não vou ler todas elas. Aqui eu faço um apanhado geral da promoção, de como ela funciona. Eu sempre aconselho quem for participar a ler todas as dúvidas e o regulamento. O regulamento é a parte chata da coisa, mas é fundamental a gente estar inteirado de tudo o que vai acontecer no decorrer da promoção. De como funciona a mecânica da promoção. Esse é o segredo de ganhar muitas vezes. Um forte abraço pra todo mundo e bora lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho